Oi gente, eu sou Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Gente, hoje eu tô aqui com o meu irmão Felipe Loures Também tô aqui com ele, meu primo Ricardo Vamos pra receita! Galera, hoje a gente vai cozinhar uma coisa um pouco diferente A gente juntou a minha receita favorita, a receita do Ricardo e a receita do Felipe A minha estrogonofe A minha lasanha A minha cachorra pente Então a gente vai fazer uma lasanha de estrogodogue Que viagem é essa, véi? Pro estrogonofe você vai precisar primeiramente de peito de frango E aí você vai picar eles em cubinhos Daí você vai levar pra panela e vai afogar Se ele ainda estiver vivo, você ainda vai afogar ele Tá com a moto? Tem certeza que ele morreu Vai mexer o óleo com o alho ali rapidinho e vai colocar o frango já Agora já vem com o frango E joga A água que soltou do frango, ela vai cozinhar o frango E quando o frango estiver sequinho você joga o milho Galera, agora eu vou colocar molho de tomate que eu gosto Tem gente que não gosta, vai dar preferência de cada um Tem gente que gosta de colocar ketchup e tal E aí é só você deixar cozinhar Quando estiver cozido você joga o creme de leite e meio copo d'água Deixa eu ferver mais um pouquinho e tá pronto Pro cachorro quente você vai pegar a salsicha, vai cortar ela no meio pra ficar bonitinho na forma Vai fazer o molho agora, como vai fazer o molho Vai precisar de uma colher de óleo e meia de alho Vai misturar até o alho dourar Aí depois vai precisar de um pacote de molho de tomate Joga ele inteiro, mexe um pouco, joga a água Espera ferver e coloca a salsicha Uma delícia Bom gente, pro cachorro quente tem milho E pro estrogonofe também tem milho Daí eu burra, em vez de não ter colocado o milho no estrogonofe Eu coloquei, daí a gente não colocou o milho no cachorro quente Eu como uma latinha inteira de milho misturado com batatinha Legal Bem louco Camila, não, não, não As minhas regras, menina Camila, você está preparando a refeição para as pessoas e não só pra você Os vingos entenderam isso Essa colher vai embora Não pode fazer isso Vem pegar uma colher Limpa E o milho é muito fácil, galera O milho é só montar Mas você vai precisar disso aqui, ó Massa de lasanha Que você encontra em qualquer supermercado É super fácil Presunto e mussarela Porque eu estou fazendo uma lasanha napolitana Você precisa também de um tabuleiro, né? Isso, um tabuleiro Montar na mão Montar na mão, mas você não pode Vamos avisar de você aqui, ó Produção Cadê a produção desse canal? Nunca chamem sua mãe pra te ajudar a traçar a câmera Sua mãe não entende de câmera Ela acha que entende Cada um monta a sua parte, pode ser? Pode ser, pode ser Você precisa primeiramente De colocar um caldo no fundo Pra que a massa Ela não grude quando for um fogo Pronto, pronto, pronto Agora nós vamos pra lasanha, ó Gente, vocês tomam cuidado Porque aqui, ó Ela vem com uns plásticos aqui, ó Tá vendo, ó Se você colocar os plásticos juntos Não vai ficar legal Daí a gente vai colocar a massa aqui Colocar a massa Gente, a gente quis fazer um frango de cubinho Pra justamente ficar parecido com o stroganoff Mas eu sei que o stroganoff é de frango desfiado Mas o frango desfiado vai ficar muito parecendo um lasanha de frango O stroganoff de frango desfiado chama-se fricassi É uma versão chique para o stroganoff Daí, agora é a sua parte, Felipe Presunto e bussarela Aí agora a massa Olha, tá ficando bonito já Vamos lá, agora eu vou colocar o molho do cachorro quente aqui em cima Tem que ter habilidade pra fazer isso aqui Tem que ter habilidade Eu errei de falar que salsicha Velocidade Já colabou o molho, Ricardo? Foi lá, agora vamos a hora da salsicha Quem acredita Sempre dança Sempre dança Gente, só me cuidado Só pra não ficar muito caldo, tá? Gente, olha que linda já Deixa eu montar, velho A nossa elevia, deixa eu montar Gente, rapidão Pode apertar pra... Pra os caras Pra caber mais Deixa eu achatar ela aqui Vocês sabem isso com os sucrilhos? Eu faço com os sucrilhos Eu faço com os sucrilhos pra caber Agora eu quebro é todo Eu faço com tudo na vida Aqui, ó, galera A gente vai apertar um pouquinho? Tá novo aí É só pra caber os três do cachorro quente agora, gente Então põe mais queijo Mas põe mais queijo Para! Felipe! Felipe! Põe a azeitona também pra nós Peraí Felipe Põe a azeitona Põe a azeitona bonitinho Aí, galera Você vai pegar e vai colocar milho, né? Porque no cachorro quente também tem milho É muito bom milho Muito bom milho Por que que o milho chama milho verde e ele é amarelo? Não sei Agora a gente vai enfeitar com a azeitona Pra ficar bonitinho Gente, ficou muito bonito, cara Só tá faltando que a chupa é maionese Felipe, ele coloca esse matinho aqui, galera Que é um pano de comer Todos os chefes de cozinha se põe É, mas ele pega uma folha que dê pra comer Não uma folha da arroz Tem que pôr de casa E agora precisa de ir no forno Porque por mais que esteja tudo pronto A massa precisa de assar E o queijo de derreter Então coisa de 20 minutos no forno Já ligado e nos 180 graus, né? 180, 180 360 20 minutes later Gente, olha como ficou lindo Muito bonito Gente, eu vou montar um restaurante Eu vou servir este prato como principal Vocês vão ir? Não Vocês estão vendo que tá meia-noite? É porque isso aqui é um jantar romântico Você passa pro seu crush Ah, era pra ficar um prato bonitinho Mas não deu não, mas tá bom Vamos lá, galera Vamos experimentar agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá muito bom Nós inventamos a melhor receita do mundo Nós inventamos a melhor receita do mundo Sério, a melhor receita que já foi feita no canal Deixa eu mostrar a maquiagem aqui Calma aí Calma aí, não Tá legal Tá, tá mesmo? Falta um crush Tá legal Agora ficou o blanchado, tá ligado? Ficou tão maravilhoso que a gente... Já não aguentamos, obrigado Já comemos aqui... Minha nota pessoal é receita, nota 10 A minha é 10 também 11 Acabou de inventar a sétima maravilha Tá legal Tá bom A oitava, né? Já disse Mas é tão bom que passou pra sete Que a sete volta pra oitava Exatamente Por favor, faz um caso Posta a foto no Instagram e marca a link Porque, ô Chama seus pais aí Volta esse vídeo desde o início Fala com eles Vamos fazer isso? Aproveita que vai ter comemoração do Dia das Mães A mãe vai pirar na hora que ela comer isso aqui, ó Galera, não esquece de deixar seu like aí Vamos colocar a meta de likes pra esse vídeo De 35.153 E se bater nessa meta, o que a gente vai fazer? Pizza Burger Pizza Burger, eu até babei aqui A gente vai ter uma olhada As nossas redes sociais vão estar aí na descrição do vídeo Os dois tem canal, Instagram, Twitter, então segue lá todo mundo Último dia do Veda Ainda bem, ainda bem Foi muito bom passar esse mês todo com vocês Vocês não tem noção o quanto foi difícil Aqui gravando até quatro horas da manhã Deve um dia que eu tive que acordar na hora Deu sete horas da manhã fazer vídeo pra editar e postar hoje mesmo Tudo valeu a pena A gente conseguiu cumprir o Veda Muito obrigada mesmo Lembrando que eu estou com o meu livro na pré-venda Apenas na pré-venda por R$19,90 Até dia 14 de maio Junto com o livro vem pôster autografado E ainda concorre a três prêmios Então galera, já garanta o seu lá no www.saraiva.com.br O link vai estar aí na descrição também Se você nunca viu outros vídeos de cozinha É só você precisar aí A gente já fez várias receitas E eu estou falando demais já Enfim, a gente não está no Veda Vê de todo dia, mas me adiciona lá no meu snap Que eu estou na Disney Já cheguei, então corre pra lá Pra você ver que eu estou aprontando Fui pra lá Com a Ana Liza do canal High Gorgeous Um beijo, gente Me acompanha lá na Disney Vai ter daily vlog Sim, vocês pediram Vai ter daily vlog Beleza? Beijo Obrigada Obrigada E até a próxima Já like pra gente voltar Tchau 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 Tchau